Olá, boa noite. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Humberto Coutinho, resiste e pode voltar ao trabalho. A informação é do bem conceituado jornalista Ribamar Corrêa, da repórter Tempo, respeitada coluna de política da blogosfera maranhense. Corrêa revela alguns traços dos bastidores da seara política estadual, inclusive cita especulações feitas aqui e ali sobre a situação de saúde de Humberto Coutinho e critica algumas movimentações com o intuito de antecipar a sucessão no parlamento estadual maranhense. Nesse ponto, aliás, o consagrado jornalista elogia o deputado Otelino Neto, vice-presidente da Assembleia, que, na ausência do presidente, tem conduzido de maneira firme e sóbria os trabalhos daquela casa. Segundo o repórter Tempo, Otelino sequer permite qualquer insinuação sobre a sucessão no comando da Assembleia, numa demonstração de caráter incomum ao ambiente político. Corrêa não esconde que, de fato, Humberto Coutinho passa por um momento extremamente difícil na luta pela vida. Diz que o presidente está em casa, em Caxias, acompanhado por bons médicos e no aconchego da família, sob atenção incessante da mulher e companheira de longos anos, a médica Cleide Coutinho, uma espécie de anjo da guarda. Por fim, o jornalista diz que a situação de doutor Humberto é, sim, difícil, mas não desesperadora, como alguns querem fazer crer. Que Humberto Coutinho trava uma guerra sem trégua contra um câncer e uma infecção, sendo que um impede a cura do outro e os dois se juntam contra a resistência do presidente do Legislativo. Mas lembra que Humberto Coutinho, carinhosamente chamado de grandão e família, são feitos de material de primeira, que não quebra com facilidade. Daí que a capacidade do grandão de reagir e resistir tem sido bem maior do que o poder destruidor dos males que o acometem. Tanto que seus médicos afirmam que ele vai sair dessa e voltar ao trabalho. Amém. Segunda-feira, 27 de novembro de 2017, o NC2 está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Colégio Militar Tiradentes divulga período de inscrições do processo seletivo para alunos. Este ano ofertando 190 vagas, distribuídas entre ensino fundamental e médio. Enad e vertibular da UEMA movimentaram a classe estudantil em Caxias. O exame só será aplicado para os alunos que tenham expectativas de concluir o curso até julho de 2018. Comércio informal impressiona com variedade de ofertas no centro da cidade. Mas eu tenho do rádio, a lanterna, relógio de pulso, relógio de parede, chapéu, boneta. Férias coletivas para fim de ano têm normas próprias que trabalhador deve ficar atento. E vai ver ainda. Tiro de guerra forma mais uma turma de atiradores. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, que já começou. O Colégio Militar Tiradentes anunciou o período de inscrições para o processo seletivo de novos alunos para o ano letivo de 2018. As inscrições para o processo seletivo da Escola Militar Tiradentes começam na segunda-feira, 4 de dezembro. O prazo é até o dia 15. Os candidatos devem apresentar toda a documentação exigida. O responsável deve trazer carteira de identidade do candidato original e cópia e duas fotos 3x4 do candidato. E também do próprio responsável, identidade original e xerox do comprovante de residência, conta de energia. Podem se inscrever estudantes da rede pública ou privada, mediante pagamento de taxa no valor de 65 reais. As provas do seletivo estão marcadas para o dia 7 de janeiro. Vai englobar 40 questões, sendo 20 de língua portuguesa e 20 de matemática. O processo seletivo da Escola Militar Tiradentes de Caxias está em sua terceira edição. Este ano, ofertando 190 vagas, distribuídas entre ensino fundamental e médio. Para o sexto ano, são 120 vagas. Para o sétimo, 10 vagas. 8 vagas para o oitavo ano e 10 vagas para o nono. Já para o primeiro ano do ensino médio, são 12 vagas. Para o segundo ano, 30 vagas. A confirmação do local de prova sai dia 2 de janeiro de 2018. Mas provavelmente, todos os candidatos, dependendo do número de inscritos, deverão realizar a prova na própria Escola Militar. Após o teste, os candidatos devem se atentar para o resultado. Que sai dia 13 de janeiro. A prova está marcada para o dia 7 de janeiro de 2018. É um domingo. Iniciará às 8 horas para os candidatos que pretendem vaga no ensino fundamental. E às 13h30 para os candidatos que pretendem vaga no ensino médio. Com o final de ano, chega também o período de férias coletivas, concedidas especialmente em ramos de atividade que tem uma baixa na produção nessa época. As chamadas férias coletivas estão previstas na consolidação das leis do trabalho e precisam seguir uma série de regras. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, quem determina o período de férias dos trabalhadores são os empregadores, embora muitas empresas tenham como prática negociar o período de férias com seus empregados. Portanto, caso a empresa decida que todos os trabalhadores tirarão férias coletivas, os trabalhadores serão obrigados a aderir. Ao optar pelas férias coletivas, o empregador precisa comunicar oficialmente o período com no mínimo 15 dias de antecedência. Esse comunicado deve ser feito por escrito ao trabalhador, ao sindicato dos trabalhadores da categoria e à unidade mais próxima do Ministério do Trabalho. O empregador também precisa fixar avisos na empresa em locais onde os empregados possam vê-los. As férias coletivas podem ocorrer a qualquer tempo, desde que respeitado o prazo para a comunicação oficial e a duração que deve ser de no mínimo 10 dias ocorridos. Caso o empregador decida adotar férias coletivas e siga os procedimentos da lei, o empregado deverá entrar em férias coletivas junto com os demais colegas de empresa, independente de haver aviso anterior indicando o período de férias individuais diferente. O trabalhador tem direito a 30 dias de férias após cada período de 12 meses de trabalho, independentemente da modalidade. As férias coletivas são descontadas das individuais. Caso o trabalhador não tiver completado o período necessário para ter direito às férias, ele entrará em férias, mesmo assim, com os demais trabalhadores. Ao retornar do período de férias coletivas, a contagem para o novo período de férias começa do zero. Da mesma maneira que as férias individuais, o trabalhador recebe na íntegra o salário do mês que estiver de férias, mas um valor equivalente a um terço do seu salário normal. O pagamento desses dois valores deve ocorrer até dois dias antes de o trabalhador entrar em férias. Além disso, as férias não podem começar dois dias antes de um feriado ou no dia do descanso semanal. As ofertas de produtos do Comércio Informal lotam Centro Comercial de Caxias. No Comércio Informal de Caxias, há bancas espalhadas por toda parte, no calçado Alfonso Cunha, nas praças e calçadas da área central da cidade. E tem de tudo um pouco. Três é cinco hoje. Três foi forte agora é cinco, eu falei três. Três por cinco, tomate três por cinco, cebola três por cinco, metade três por cinco. É assim que há 24 anos, Ozeias ganha a vida, vendendo legumes, frutas e verduras. Ele faz parte do grupo de pessoas que trabalha de forma autônoma para garantir o pão de cada dia. Aqui é o centro, a pessoa passa logo na semana, compra aqui logo. Aqui tem o tomate, tem a cebola, tem o pimentão, tem a maçã, tem a banana, tem a laranja, tem a tange, tem o molhacojato, é assim, de sol a sol, que ele e centenas de feirantes e camelôs de Caxias vendem seus produtos. E tem clientela garantida, afinal, há uma variedade em produtos que atende todos os gostos e bolsos. Um exemplo é a banca de São Antônio, que trabalha como camelô há 30 anos. Eu tenho um bocado de coisinha, pode ser pouco, mas eu tenho do rádio, a lanterna, relógio de pulsa, relógio de parede, chapéu, boneta, mochila de costa, tenho bastante coisa, controle, controle do prestígio, e tem até barbeador, né, aqueles aparelhinhos de barbear, né, tem um bocado de coisinha, viu. O cliente chegando aqui, ele não sai de malvado? Rapaz, só se não quiser me ajudar, mas se quiser eu já fico agradecido e faço o menor preço da cidade. Os clientes aprovam o trabalho desses guerreiros e aproveitam a variedade de produtos e a facilidade na hora da compra e do pagamento. Porque tudo que a gente quer, que a gente procura, a gente encontra, né, inclusive eu encontrei esse chapéu que há dias eu ando procurando e encontrei hoje. Porque aqui não tem filha, entendeu? Geralmente, pô, se eu tô precisando, eu tô roubando em precária, se eu tô atrasado e... Se eu fosse pro mercado, enfrentar uma filha, entendeu? Isso seria pior. Geralmente é tudo longe, eu moro aqui perto. Tô comprando a rede. Aproveitou pra vir fazer uma comprinha? Foi. Sempre eu compro na mão dele. É, o comércio informal da cidade atende em muitos segmentos, que vai desde vestuário, brinquedos, eletroeletrônicos, lanches, bancas, jornais e revistas, redes, até tempero seco. Tudo para atender a maior demanda possível. Tem que ir pro ciclo, tem que ir pro ciclo. Dá pra cá que hoje é barato, é o preço, baixou. O INC2 volta depois do intervalo. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, funerária Divina Luz. Rua Professora Lacia Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Se a sua empresa está em débito com o ICMS, tem uma grande oportunidade pra você. Quite sua dívida de uma vez agora mesmo com zero de multa. Eu disse zero de multa. Você também pode parcelar em 60 vezes e ter um super desconto de 80%. Você quer mais? Então, que tal parcelar em 120 vezes? Isso mesmo, são 120 meses pra pagar e mais 50% de desconto no valor da multa. E aí, quer pagar como? Acesse o nosso portal e aproveite essa oportunidade. A escorre, é só até 1º de dezembro. Governo do Maranhão, o governo de todos nós. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz, o amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de 17 reais. Lembre-se desse número, 3521-3649. Funerária Divina Luz, na rua Professora Lacia Assunção, 891 Centro. A moda dos anos 60 era aquela coisa da rebeldia, da invenção da minissalha. Já em 70, os hippies mandaram ver no floral e todo mundo foi na onda. Com Madonna, veio o sex appeal dos anos 80. E em 90, o grunge tomou conta das ruas. Aí vieram os anos 2000 e chegou a galera do Seja Você Mesmo. O certo é que a moda muda, mas na escala, você não sai de moda. Ramires Residencial 1. Bairro pronto pra você e sua família começarem uma nova vida. Agora com casas para financiamento. Aproveite! Casas em construção, conforto, espaço e tranquilidade. Casas a partir de 90 mil reais. Financiamento em todos os bancos. Quarto, sala, cozinha americana, área de serviço, varanda, toda morada, infraestrutura completa. Ramires Residencial 1. Ligue agora, 3521-3806. Aqui, você vai começar a sua nova vida. Chegou o Liquida Já Casa Nova. Ofertas e descontos inacreditáveis. Porcelanato Elizabeth 61 por 61, 32,90. Tinta Verbras, 18 litros, só 87,90. Conjunto Selite acoplado por apenas 187,50. Fiso Triunfo, 45 por 45, só 14,65. Preços exclusivos de verdade. Fiso Elizabeth, 60 por 60, apenas 19,90. Massa Corrida Verbras, 18 litros, 33,90. Venha para o Liquida Já Casa Nova e entre, porque a casa é sua. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Funerária Divina Luz, Rua Professora Lacia Assunção, Centro. Caxias Shopping Center, tudo acontece aqui. O tiro de guerra de Caxias realizou a solenidade de formatura da turma de atiradores de 2017. Autoridades e familiares dos formandos prestigiaram o evento. A solenidade militar foi realizada no ginásio de esporte João Castelo. Contou com a presença de autoridades militares, civis e religiosas. Antes, o seu prazer estava a lei do Senhor. e na sua lei é dita de dia e de noite. Dos 100 jovens atiradores selecionados, 91 conseguiram cumprir todas as etapas. Desde o mês de março, um período de intenso aprendizado. E com certeza isso aí vai acrescentar muito. Tenho ouvido relatos dos familiares que já reconhecem isso em seus filhos. Os jovens mostraram a satisfação de terem servido o Exército e das lições que receberam para toda a vida. Foi muito bom que eu aprendi que muitas coisas há mal próximo. Os familiares de Igor eram só alegria. O jovem diz que pretende seguir a carreira militar. Eu tenho muito alegria que esse interesse e a diferença para ele quando ele está bem. Noite de fundo, 4 horas da madrugada acordando. É muito bom, né? A diplomação contou com a execução do hino nacional, ritos cerimoniais, discursos e desfile da tropa. Ano que vem, o tiro de guerra 1002 em Caxias aguarda a chegada de seus mais novos combatentes. Com a formatura, todos agora podem celebrar. Afinal, a missão foi cumprida. Ainda em comemoração ao transcurso do Dia da Consciência Negra, escola promove a atividade com destaque à mistura de raças no Brasil. A exposição em desenhos mostra a formação do povo brasileiro em sua mistura de raças. Estudantes também se caracterizaram como vestimentas para voltar no tempo na era colonial brasileira. No ginásio de esporte João Castelo, ainda era possível presenciar outras atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra. A nossa intenção e o objetivo é a interação dos três turnos e conscientizar que todos somos iguais. Não depende da cor, não depende da deficiência. A programação foi organizada pelo Centro de Ensino Eugênio Barros com a colaboração de alunos e professores da escola. E é muito importante que as escolas tenham esses projetos que possam conscientizar pessoas que estão como o Eugênio Barros que estão no ensino médio que vão ingressar futuramente no mercado e na sociedade. A gente volta já. Notícias de Caxias 2ª edição Oferecimento Funerária Divina Luz Rua Professora Lacia Assunção Centro Caxias Shopping Center Tudo Acontece Aqui Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos Funerária Divina Luz O amigo certo nas horas incertas E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço Funerário de Caxias Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de R$ 17 Lembre-se desse número 3521-3649 Funerária Divina Luz Na Rua Professora Lacia Assunção oitocentos e noventa e um Centro Chegou o Liquida Já Casa Nova Ofertas e descontos inacreditáveis Porcelanato Elizabeth 61 por 61 32,90 Tinta Verbras 18 litros só 87,90 Conjunto Selite acoplado por apenas 187,50 Fiso Triunfo 45 por 45 só 14,65 Preços exclusivos de verdade Fiso Elizabeth 60 por 60 apenas 19,90 Massa Corrida Verbras 18 litros 33,90 Venha para o Liquida Já Casa Nova e entre porque a casa é sua Neste Natal o Caxias Shopping vai dar um carro de presente para você Para participar da promoção Doce Encanto de Natal acumule 150 reais em compras no shopping e troque por um cupom Quanto mais você comprar mais cupons vai ter e muito mais chances de ganhar um Volkswagen Up zerinho Entre no clima de Natal do Caxias Shopping e ganhe um carro zero Caxias Shopping Tudo acontece aqui Se a sua empresa está em débito com o ICMS tem uma grande oportunidade para você quite sua dívida de uma vez agora mesmo com zero de multa Eu disse zero de multa Você também pode parcelar em 60 vezes e ter um super desconto de 80% Você quer mais? Então que tal parcelar em 120 vezes? Isso mesmo são 120 meses para pagar e mais 50% de desconto no valor da multa E aí quer pagar como? Acesse o nosso portal e aproveite essa oportunidade Mas corre É só até 1º de dezembro Governo do Maranhão Governo de todos nós Notícias de Caxias 2ª edição Oferecimento Funerária Divina Luz Rua Professora Lacia Assunção Centro Caxias Shopping Center Tudo acontece aqui A cidade foi movimentada neste domingo para a classe estudantil com a realização de provas No campus do Sesc UEMA houve a segunda etapa do PAES Em todo o Maranhão os candidatos classificados estão disputando 3.879 vagas distribuídas em todo o campus da UEMA e também 565 para o campo da UEMA SU Totalizando 4.444 vagas Em Caxias 1.070 candidatos disputam as 574 vagas na segunda etapa do processo seletivo de acesso à educação superior Na segunda etapa a prova tem 12 questões discursivas e de múltipla escolha além da prova de redação Passei na primeira graças a Deus que em primeiro lugar agradeço a Deus por ter passado na primeira fase agora falta a mesma agora só a segunda Maria pela primeira vez está participando do processo seletivo na Universidade Estadual do Maranhão A bióloga disputa a vaga no curso de Ciências Sociais É bom ter novos conhecimentos né que é sempre um passo a mais Rafaela também está disputando pela primeira vez e ficou animada com sua aprovação na primeira etapa Sim, com certeza só aguardar a segunda etapa tomara que tudo dê certo Ao todo mais de 46 mil inscrições foram feitas o processo seletivo de 2017 contou com a participação de 18 cidades do estado incluindo a capital São Luís E na Facema os portões foram abertos para o provão do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes o ENAD O Exame é parte curricular obrigatório dos cursos de graduação e avalia o rendimento dos concluintes dos cursos De acordo com a legislação devem ser escritos no Exame os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de avaliação na edição bem como alunos irregulares A gente espera que só cresça que não dependendo dessa nota o curso pode progredir ou regredir então a gente espera que cresça que progreda porque vem mais pessoas mais alunos pela frente isso é melhor para a instituição também O exame só será aplicado para os alunos que tenham expectativas de concluir o curso até julho de 2018 ou que tenham concluído pelo menos 80% da carga horária do curso É, agora é importante tentar concluir porque a nota dela vai ser inclusa agora no diploma de que nós vamos fazer e também ajuda muito para avaliação do curso A cada ano o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores Nesta edição são avaliados bacharel nas áreas de arquitetura e urbanismo engenharia ambiental civil de alimentos de computação de controle e automação de produção elétrica florestal mecânica química além de engenharia e sistema de informação bacharel ou licenciatura nas áreas de ciências da computação biologia e sociais filosofia física geografia história letras português matemática e química e química licenciatura licenciatura nas áreas de artes visuais educação física letras português e espanhol letras português e inglês letras inglês música e pedagogia tecnólogo nas áreas de análise e desenvolvimento de sistemas gestão da produção industrial rede de computadores e gestão da tecnologia da informação O Jornal Notícias de Caxias segunda edição de hoje fica por aqui para rever as matérias acesse o portal sinalverde.com a você uma boa noite e até amanhã e até amanhã